E olha, nós já vamos começar então o dia parabenizando aqueles que escolheram como profissão a advocacia. Para aqueles que desempenham um papel tão essencial para a sociedade. Olha só, a gente tem um recadinho rapidinho de um colega aí de profissão para vocês. O advogado é um instrumento de transformação social, indispensável à administração da justiça. Por isso, para mim, é um grande orgulho ser advogado. Parabéns a todos os colegas. É, é isso aí. Parabéns para todos os profissionais, então, advogados. Inclusive, gente, hoje também é o dia do estudante. Que nunca a gente pare de aprender, de questionar, de nos dedicar e buscar sempre conhecimento. Porque na vida, nós somos sempre estudantes, não é mesmo?